Agora, abra na página seto e vinte e um, 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 dois e um, seto e vinte e um, encontrou a página, vocês perceberam que nós temos uma cruzadinha? Vamos completar a cruzadinha a seguir com os nomes de alguns animais que podem voar? Acompanhe a escrita das palavras. O primeiro nome que nós vamos escrever é o beija-flor. Olha como nós escrevemos, beija, nós temos um item, e o último, flor. Cada letrinha dentro de um quadradinho, ok? A próxima imagem é da abelha. Escreva a palavra abelha. O próximo animal é a águia. Escreva cada letra dentro de um quadrado. E por último, a arara. Muito fácil, essa cruzadinha. Vocês gostaram? Então, vamos para a última atividade do dia. Você irá abrir na página duzentos e cinco, o dois, o zero e o cinco. Com a ajuda da sua família, pesquise outros animais que podem voar. No espaço a seguir, registre os nomes deles e anote a quantidade de animais que você encontrou em sua pesquisa. Então, depois de realizar a pesquisa dos animais que voam, você irá registrar o nome destes animais e escrever a quantidade dele. Combinado? Não esqueça de enviar a foto da sua atividade. Combinado? Combinado?